Valeu, um abraço e bom serviço Entendi Vamos lá, vamos fechar a pousada do Carioca Passo post Liguei para uma ali e não me atendeu Eu não pego o número antes porque mais ou menos não sei onde vai ficar Eu ia ficar lá no Alvorada mesmo Não aconteceu aqui E aí Outra igreja que nem aqui não É a esquerda tinha que entrar, vamos ver aqui a igreja ali Conhecendo Conceição do Mato Dentro Top demais hein Conceição do Mato Dentro Mais uma igreja É digno de foto É rapidinho É rapidinho Fazendo tour aqui pela noite aqui Conceição do Mato Dentro Mais uma igreja Que Top Então não sei o nome dessa igreja aqui A Matoca tá ali Aqui do outro lado agora, onde tem aquela igreja bonitona Que eu dei o Zoom Aproveitar que eu tô procurando a pousada E fazendo tour a noite ali Deixa eu tirar foto aqui No meio da rua Tá velho Tá velho A Matoca tá ali Muito Top aqui ó Conceição do Mato Dentro Meio que bem Nominado aqui Ó Que você tá É só Coisa Pegar tudo Tem que pegar tudo E aí E aí E aí E aí